E para falar mais sobre os próximos desafios que o país deve enfrentar para efetivar uma política de resíduos sólidos, eu fui conversar com o deputado federal Sérgio Antônio Nechard, mais conhecido como Doutor Nechard. Ele foi o relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos no plenário da Câmara dos Deputados. Acompanhe agora a entrevista. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui na STJ Cidadão. Eu é que agradeço essa participação. Deputado, quais os principais pontos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Então, os principais pontos seriam diminuir a produção de, reutilizar, reciclar e, enfim, com isso nós conseguiríamos fazer com que os lixões, chamados lixões, fossem reduzidos num percentual muito grande, em torno de aproximadamente 60%. Isso faz com que a Política Nacional de Resíduos no Brasil comece realmente a ser implantada. Os lixões têm que serem exterminados, não podem mais existir lixões no Brasil. E os aterros sanitários, nós sabemos que apenas 10% das cidades têm aterros sanitários de fato. Então, a intenção desse projeto realmente é fazer com que o ser humano, ou seja, o cidadão brasileiro e o cidadão do mundo, tenham uma qualidade de vida melhor, fazendo que nós tenhamos um projeto bem regulamentado, no sentido de dar a disposição final desses resíduos ambientalmente correta, que o transporte desses resíduos seja realizado, aumentando a empregabilidade, através das cooperativas de catadores, enfim, e dando um pouco mais de dignidade àqueles que ficam mergulhados nos lixões. Deputado, por que demorou tanto tempo o trâmite da Política Nacional no Senado? Nós não tínhamos condições de fazer um projeto amplo, porque essas questões tecnológicas estavam cada vez mais avançando, e nós não sabíamos que ia virar um lixão de eletroeletrônicos hoje. Então, por isso que precisava se dar um trato nesse projeto, e que demorou aproximadamente quase dois anos para esse grupo de estudos. Além das emendas, centenas de emendas de deputados que tinham no projeto, e precisavam ser analisadas, infelizmente eu não trouxe aqui para você ver, mas o processo, o projeto é dessa altura, sim. Então, são quase 1.500 páginas que tem o projeto, para a gente analisar tudo aquilo e fazer com que nós formatássemos realmente um projeto que fosse funcional. Deputado, o STJ Cidadão foi às ruas para saber aí o que a população tem de dúvida em relação a essa questão. Vamos acompanhar a primeira? Pois não. Meu nome é Washington, trabalho na empresa de telecomunicações, e eu gostaria de saber se com essa nova lei vai ter uma garantia melhor de saúde para os catadores de lixo. A intenção é retirar essas pessoas que vivem dentro do lixo, né? De que forma? Organizando essas pessoas em cooperativas de catadores, né? A diferença entre o catador do resíduo, que nós chamamos resíduo, aquilo que pode ser reutilizado, reciclado, enfim. A diferença é que os catadores, eles já vão através de uma coleta seletiva e buscar essas coletas, buscar esses resíduos, né? Para serem, então, reciclados e reutilizados. Já o pessoal que vive dentro do lixão, nós temos que evitar isso, né? Porque isso é nocivo. Nocivo à saúde das pessoas que trabalham lá. Não tem um pingo de dignidade com o ser humano. Então, essa política nacional, ela prevê alguma fiscalização? Como é que eu vou tirar a pessoa do lixo? Se ela depende do lixo? Não prevê, não prevê essa... Não prevê, não prevê, mas a intenção é fazer com que a educação seja feita para essas pessoas, de forma que eles sejam incorporados nessas cooperativas de catadores. Deputado, a proposta ainda vai para o Senado. E depois? O que acontece? Ela é terminativa no Senado, né? Como eu disse para você, ela começou lá no Senado. Ela veio para a Câmara dos Deputados. Ficou aproximadamente 20 anos para conseguirmos fazer esse projeto. Nós precisávamos, de qualquer forma, termos esse projeto pronto e aprovado para que o cidadão brasileiro tivesse uma condição de vida melhor. Deputado, nós temos a última pergunta de um cidadão. Vamos ver? Meu nome é João, sou estudante. Eu queria saber do deputado por que acontece muita lei e pouca ação. Nós temos 44 mil leis e, eventualmente, funcionais mesmo, nós temos, acho que, umas 10 mil leis. Então, na realidade, você tem razão. Existem muitas leis e pouca funcionalidade no nosso país, porque também se trata de um país continental. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Estou à sempre disposição de vocês.